Olá, pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E agora, três vezes por semana. Muito bom isso, né? Agora tem muito passo a passo pra vocês com os nossos moldes em stencil, que tá, graças a Deus, um sucesso total. Eu fico muito feliz, muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que têm curtido, têm compartilhado. Gente, se você que tá aí agora e você ainda não se inscreveu no canal, eu peço, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações, porque agora é três vídeos por semana, gente. Ó, tô ralando pra gravar pra vocês e eu espero aí a força de vocês comentando, compartilhando, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve, coloca aí no sininho todos pra você receber todas as notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube já vai te avisar. Isso é bem legal, não é? E olha, nessa aula, nós vamos fazer uma coisa bem legal, tá? Nós vamos fazer o quadro Mãe, Minha Rainha. Eu vou fazer a versão Mãe, Minha Rainha e vou fazer a versão masculina também, tá bom? Mas eu quero falar com as mamães, né? Você que tá aí em casa, tá? Hoje eu tava me arrumando pra fazer esse vídeo, então eu tava pintando a minha unha, eu tava arrumando o meu cabelo e eu trabalho em casa. E aí você pode pensar assim, ah, mas por que tudo isso? Porque é tão bom, gente, a gente se sente tão bem. Eu não sei o que tem tirado, de repente, a sua autoestima, o que tem te atrapalhado de você se sentir bela, tá? Muitas vezes a gente dá desculpa, fala, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar uma manicure, ah, eu não tenho dinheiro pra arrumar meu cabelo, ah, meu cabelo não é bom. Gente, como não é bom? Se tem um cabelo, seja ele liso, seja ele crespo, o que for, você vai usar o seu estilo pra você se sentir bem. Desafio pra você, levanta aí da cama, levanta aí, sai dessa situação que você se encontra e, ó, dá aquela repaginada. E depois, eu quero que você comente aí embaixo, fala, poxa vida, eu tô mesmo precisando dar uma repaginada, tá bom? Porque combina com uma mãe que se cuida, uma mãe que se valoriza. Porque se você não se valorizar, não adianta as pessoas dizerem que te ama, mas você precisa se amar primeiro pra você poder passar esse amor também, tá bom? Agora, vamos pro nosso passo a passo, tá? E nós vamos usar essa base de extenso de 303 e vou fazer essas versões pra vocês. Mãe, minha rainha e pro dia dos pais, tá bom? Agora, vamos pro passo a passo? Mãe, amor da minha vida. Não é mãe rainha? Não é mãe rainha. Bom, o nosso extenso é 303 e é mãe amor da minha vida, tá? Pra você fazer aí, pro amor da sua vida. E você pode fazer ele tanto nessa versão aqui, que eu fiz aqui em pé, né? Que é o formato. E você pode recortar também, pode montar embaixo, tá bom? Então, como já tem essa versão, nós vamos fazer de um outro jeito, pra dar aí uma outra opção pra vocês, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser, você pode só riscar ou você já pode esfumar direto, tá? Como eu vou mostrar pra vocês a forma, eu acho que mais simples, vocês podem, primeiro, né, fazer a volta, porque de repente você não quer pintar, mas você quer uma cor chapada, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Riscou. Riscou. Ó, essa abertura você pode fazer com um estilete de precisão, se você tiver, se você não tiver, você abre com a tesoura, tá? Posso finalizar aqui, ó. Pronto, ó, já ficou assim. Pra fazer a estampa, ó, você pode fazer um degradê de cores, se você quiser, tá bom? Dessa forma. Ou pode fazer uma cor chapada. Eu vou usar duas cores pra vocês entenderem como vocês podem fazer esse degradê aqui, que fica bem, é, bem charmoso. Eu achei bem legal, tá? Então, a gente vai pegar o EVA, o EVA branco, tá? Eu vou deixar umas sobras do lado, porque eu quero deixar uma margem aqui, tá? Então, nós vamos posicionar o nosso, o nosso extenso, tá sujinho, porque eu já usei pra fazer esse quadro. Eu vou usar duas cores. Aqui eu tô usando o, a tinta PVA na cor vinho, primeiro. Eu vou usar o vinho. Dando batidas. E movimentos circulares, tá? Ó, e você pode fazer de uma cor só também, ó, se você quiser, só que aí faz mais, tá vendo? Você pode fazer ele assim, ó, tá vendo? Também fica legal. Mais um pouquinho. Eu vou trocar o pincel, porque eu vou fazer a parte de baixo no amarelo, e se eu usar o mesmo pincel, ele vai misturar as duas cores, tá? Então, eu venho aqui, tiro lá o excesso, e venho dando batidinhas aqui. Olha. Agora aqui, eu venho recortando, ó. Pronto, ó, tá vendo? Centraliza direitinho, ó. Vem com a cola instantânea e vai colar essa parte aqui, ó. Vem com a cola instantânea. 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 Essa parte vai ficar aberta, ó, tá? Então, a gente cola aqui e deixa essa parte aberta pra poder entrar a foto. Pronto. Aqui, ó. Aí, agora, nós vamos colar. Você vai escolher o primeiro, você escolhe onde você vai deixar, tá? Então, centraliza direitinho. Pronto. Então, aqui, ó, depois que tá certinho, aí sim eu venho com a cola. Então, eu levanto, passo a cola. Pronto. Agora, antes de você colar a parte de trás, você precisa ver exatamente onde vai ficar, ó. Então, a gente vai colar ele dessa forma, certo? E aqui, ó. Mas aí, eu preciso ver onde que ele vai ficar pra ele não cair o nosso 4, tá? Então, eu venho aqui, pronto. Se ele vai ficar mais inclinado ou assim, tá? Então, aqui pra mim tá bom. Então, eu venho aqui. Pronto. Pronto. Tá? Centralizado. Aí, eu venho e passo a cola, tá? Passo a cola. Aí, eu venho aqui e passo a cola desse lado. Pronto. Agora, eu vou ensinar pra vocês um truque bem legal, que é esse efeito de couro. Gente, olha que detalhe. Olha só. Uma maneira muito fácil de fazer. E eu vou mostrar agora pra vocês como vocês vão fazer esse efeito. Nós vamos usar, olha só, papel alumínio, tá? Você vai amassar o papel alumínio e depois vai abrir ele. Amassa bem e depois abre, ó. Com o nosso ferro quente, a gente vai fazer esse efeito aqui. Aqui, ó. Você dá uma esquentada no EVA aqui primeiro, ó. Esquenta bem aqui o EVA. Primeiro. Aí, você vem aqui, ó. E aí, você vem aqui. Se, você vem aqui. É só um... Não, não, não. Não, não. É só um... Sim. É só um. Legenda Adriana Zanotto E aí, agora, ó, gente, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte, como ele ficou EVA muito mole, então, o que que eu fiz? E ele também já é fininho. Eu peguei um branco mais grosso, aí, agora, eu vou centralizar, eu vou colocar ele em pé, então, eu vou colar essas partes aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, com fio de cola... Passando na volta... E é isso, pessoal. Só fiz o recorte, tá? Deixei a bordinha branca fininha. E comentem aí o que que vocês acharam desse efeito de couro. Eu achei bem legal e dá pra fazer muita coisa, fazer agendas, dá pra você usar a sua criatividade. E as versões, tanto na vertical, quanto na horizontal dos quadros, você pode fazer a mesma coisa também esse assim, ó. Então, se você gostou, deixa o seu like, comentem aí o que que você vai fazer com esse efeito de couro. O que que dá pra fazer? Hum... É isso aí. Até a próxima videoaula. Super beijo, fiquem com Deus. Olha, pessoal. Olha, pessoal, as versões. Deixa eu mostrar bem aqui o detalhe pra vocês, o efeito de couro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês a câmera focar bem. Olha isso! Hum, agora ficou bom, hein? Deu pra ver, olha os detalhes, a textura. Vou virar aqui pra vocês. Olha só. Me contem aí o que que vocês vão fazer com essa técnica, hein? O que que vocês vão aplicar? Beijos! E aí Obrigado.